R$ 400 é um lançamento de Play 5 na lata, alguém quer? Quem é vivo e é esperto sabe o que está acontecendo na semana. Toma! Rafa Monteiro leva a primeira lata do MK1. Acabou a lata, eu tenho 4 unidades do MK1 normal, R$ 350, não é na lata. Controle do Mortal Kombat para o Playstation 2, R$ 500, controle de edição especial. Controle 8-bit do transparente para a Super Nintendo, R$ 300, confirma, Eric. Controle pirata sem fio do Infinity para o Play 2. Multitap, multitap na caixa, multitap para o Super Nintendo, R$ 250. Controle 8-bit do para Neo Geo Mini. Mais Chiranui, R$ 350, controle Neo Geo 8-bit do Kyo, edição especial, R$ 350, Controle 8-bit do Neo Geo Mini, edição especial Terry Bogart, R$ 350, PSP Go para TV, é um cabo componente para o PSP Go, R$ 120, HDMI para 64, R$ 70, Action Replay para destravar o Saturno, R$ 350, EverDrive de Super Nintendo Simples, R$ 300, EverDrive com chip DSP, R$ 400, EverDrive de 64, R$ 450, EverDrive de Mega Drive, R$ 300, EverDrive de Master System, R$ 300, EverDrive de Game Gear, R$ 450, e EverDrive de PC Mini, R$ 300, Controle de Play 5 com pouco uso, R$ 320, Game Boy Color, R$ 220, Game Boy Color, laranja, não é TLCPS, beleza? Só a carcaça nova, R$ 650, Game Boy Pocket, também com carcaça trocada, essa aqui é emborrachada, R$ 650, não é IPS, Game Boy Color, essa é a primeira edição da TLCPS, R$ 900, GBA com TLCPS das mais novas, R$ 1.100, PSP, R$ 2.000, esse aqui por R$ 500, New Nintendo 3DS XL, R$ 1.500, e um Nintendo DSi XL, R$ 750, edição especial que vem aqui, ó, o Mario. Quem tem Play 5 e gosta de carregar de um lado para o outro? Mala para carregar Play 5, R$ 300, R$ 300, a mala é bacana, hein? Disney Infinity para Wii U, mano, é o 3.0 do Star Wars, R$ 150, e o Infinity 2.0 para Wii U, R$ 150, Kylo Ren, quem é Kylo Ren? É o filho da... Bom, essa bosta aqui, filho da Azaleia com a Rosa, R$ 200, R$ 200, aqui, ó. Esse aqui é um Elite Series, Diecast. Darth Vader? Darth Vader. George Manoelos. R$ 120, você vai escolher pela cor do controle. Controle azul, controle vermelho, ou controle cinza. R$ 450, qualquer um deles. Play 3, R$ 120, R$ 750, R$ 750. Ó, eu vou mostrar a frente da Xbox, porque todos que você vai ver, ó, aqui tá perdido a mola. E tá amarela tá. Beleza? E tá amarela. É um arcadeão de 60 GB. Olha o preço que o Jerry colocou nisso aqui, mano. R$ 450, ele merece. Olha o controle como é que tá. Tá dado isso aqui. Olha o controle branco como é que tá. Play 2 FAT japonês bloqueado. R$ 650, vamos lá. R$ 450, tem dois. Super Nintendo, R$ 450, tem dois. Igrit 2, esse é um Taito lindo e maravilhoso. Semana passada eu fiz R$ 2.000 na promoção, só que aí a semana não dá, então o melhor que eu consigo é a semana que é R$ 2.200 no Igrit da Taito. Se você quiser, você pode ter também esse, ó. Playstation Classic Mini. Mini! R$ 900. R$ 1.000? R$ 1.000? Beleza? Mega Drive 2 Japa, R$ 1.200 ou hoje R$ 900. Tem um Megão surrado aqui, ó. De R$ 950, R$ 600. R$ 600, preço de luz. Pagamento só à vista ou cartão também? Cartão também, mano. Super Famicom, R$ 1.500. Xbox com Kinect 4 GB bloqueado pra você jogar na internet, R$ 750. R$ 2.200 ou desafio Pix, R$ 1.800. Trimcast, edição Sega Sports, R$ 2.300. O ONS com dois controles. Cadê o Gaburi que queria esse de novo? De R$ 1.800 por R$ 1.500. Chat, o que acontece com esse Gold of War? Ele tá muito marcado. Tá vendo? Ele tá com muita marca. O aparelho foi pra revisão na Tantos. Então, o valor dele tá R$ 3.200. Beleza? Tá R$ 3.200. Pra levar na live de hoje, lembrando, é um Play 4 Pro, R$ 2.800. Ô, louco. Onyx, R$ 2.400. Hoje, R$ 2.000. Usado. O Jerry colocou R$ 1.800 aqui, ó. Eu achei caro. R$ 1.500. R$ 1.500, se lhes esse. Tiozão, eu quero um lacrado. Tá aqui o lacrado, ó. R$ 2.200, eu vou fazer R$ 2.000 o lacrado. Atari VCS, R$ 2.500.